Finalmente acho que chegou o grande momento que todos nós esperávamos Mas do que você tá falando, Naruto? Ah, qual é, Sakura-chan? Chegou a hora da gente ver o verdadeiro rosto do Kakashi-sensei Ah, Naruto, não seja tatado Fala sério, eu tenho coisas muito mais importantes pra fazer do que perder meu tempo com algo inútil Eu tô dando fora Preciso convencer o Sasuke Mas Sasuke, e se o Kakashi tiver lábios enormes, igual a mimadinha? Muahahahaha, só mais um pouco E se ele também for dentúr-se, igual a Mônica? Agora o toque final E se ele tiver lábios pequenos? Consegui, agora sim Muahahahaha Você precisa conhecer Você precisa ver o verdadeiro rosto do Kakashi-sensei Hum, mas que raridade Não é comum vocês me convidarem pra almoçar Então, Kakashi, o que me diz? Vamos lá, Kakashi, não custa nada Bom, tem razão O que poderia acontecer, não é mesmo? Aqui está, aproveitem Hum, ainda assim é muito suspeito vocês três terem me convidado pra almoçar Ah, vocês não vão soltar neve fofa em cima de mim, não é? Seria isso, não é? Hum, ainda assim é muito suspeito vocês três terem me convidado pra almoçar Eu não ficaria nada surpreso se nevasse em mim hoje Ou algo bem parecido Hum, entendi É isso, não é? É isso que estão tramando? Claro que não, Kakashi-sensei Vai, pode comer Aposto que está uma delícia Exatamente Você acabou de sair do hospital O Lamen cairia muito bem Bom, então nesse caso eu vou a mandar ver Esse Lamen deve estar maravilhoso Será que ele tem lábios pequenos? Ou ele é dentuço Ou ele tem lábios igual da mimadinha Ah, oi Sakura Você por aqui? Ah, pessoal Bom ver vocês Ah não Inuchata Sai daqui Mas o que foi sua testuda? Mas que porcaria Não consigo ver nada Hum, obrigado Tava uma delícia Mas que rápido Ah, algum problema? Não Nadinha, Kakashi-sensei Ei, olha lá Mas que estranho Ué, mas o que? Agora sim estamos curiosos É isso, pessoal Precisamos descobrir o rosto do Kakashi-sensei E por acaso Você tem alguma ideia Seu tampinha? Bom, bom Ainda não tive um plano Mas não se preocupe, Sakura-chan Nós vamos ver de um jeito ou de outro Muá Larga de ser idiota, Naruto Sakura, você é muito malvada Ai, ai Fala sério É meio óbvio Vamos seguir ele Uma hora ou outra Ele vai ter que tirar a máscara Ai, Sasuke Sempre com ótimos planos Grande coisa, Capitão Óbvio Naruto, você falou alguma coisa? Porque eu escutei, hein? Hã? Eu? Nada não, Sakura É como se aquela moita Tivesse me seguindo Ai, meu Deus Meu livrinho Ai, deixa eu ver aqui Mas o que o Kakashi-sensei está fazendo? Eu não sei Mas fala baixo, idiota Você também, Sasuke Naruto, agora não é hora disso Mas o que? Não me diga que meu livrinho vai se tornar um filme Ai, eu não posso perder essa oportunidade Eu preciso garantir meus ingressos Mas o que? Como ele? Porcaria Então o Kakashi-sensei sabia que estávamos lá Culpa sua, seu idiota Mas a Sakura-chan Por que a culpa é minha? Bom, deixa pra lá Vamos resolver isso de uma maneira simples Vamos seguir eles separados Assim, em algum momento ele vai acabar tirando a máscara Verdade, somos muitos Precisamos nos separar Sasuke, como sempre, ótimos planos Esse plano era óbvio Olha só, escuta aqui, Naruto Fica de bico calado Você me dá medo, Sakura-chan Vamos logo com isso Chegou na parte dramática e emocionante da história Agora sim, você não escapa, Kakashi-sensei Mas ele sumiu Mas que demora, Naruto Tá demorando demais Tinha que ser aquele sonso Ah, até que enfim, Naruto E aí, como é o rosto dele? Conseguiu ver? Bom, como posso explicar? Ele fugiu Ah, mas que sonso Será que consigo terminar o livro hoje? Eu preciso seguir ele rápido Mas por que ele tá ali parado na frente desse estátua? Não sei como ele não tá com dor nas pernas Eu consigo sentir a dor de longe Sem contar que ele está lá horas e... Espera aí Não, ele me trollou Espero que a Sakura tenha sorte Sakura, como foi? Ele... Ah... Me trollou Acho bom o Capitão Óbvio ter conseguido Claro que ele vai, seu sonso Sasuke, você conseguiu, não é? Eu cansei de seguir ele Pra mim já deu Não adianta Já tentamos de tudo E ainda assim Fala sério Eu quero ver o rosto do Kakashi-sensei Bom Eu pensei em um plano Plano? E qual seria? Boa Sasuke Finalmente pensou em algo inteligente Quem não iria tirar a máscara numa fonte termal? Tá legal idiota Agora tenha foco na missão Mas que injusto Eu queria ver também Mas com essa fumaça toda Eu não consigo ver nada Fala sério Kakashi Anda logo Se acalme Naruto Estou indo Ai meu Deus Eu preciso ver A curiosidade tá enorme Eu não consigo mexer nesse equipamento ninja Está quebrado Ele está vindo Finalmente Mas como assim? Sim Sasuke O que deseja? Quem nessa face da terra Vê com uma máscara numa fonte termal? Vocês estão agindo estranho demais Parece que são capazes de tudo hoje Com certeza Nada melhor pra um dia de treinamento Do que relaxar um pouco O que foi? Ainda nem tocaram na comida Muita maldade Precisamos ver o rosto do Kakashi sensei Precisamos fazer de tudo A gente já vai comer Kakashi Mas pode começar primeiro Exatamente Kakashi sensei Ah estou fazendo dieta no momento Sabe como é né Ah mas desde o ano que eu vou deixar Ele vai tirar essa máscara e vai ser agora mesmo Ai não e agora? Minha mão escorregou Ah mas não é possível Fala sério Kakashi sensei Ops foi mal Mas a minha mão escorregou Confesso que hoje foi um dia estranho Vocês querem falar algo não é? Kakashi sensei O que você esconde por trás da máscara? Ah agora eu entendi Porque estavam agindo estranho hoje Tudo que vocês querem é ver meu rosto Fala sério Poderiam ter me falado desde o começo Como assim? Quer dizer que vai mostrar pra gente? Mas é claro que sim Na verdade 99% dos fãs de Naruto Tem curiosidade para saber O rosto do Kakashi sensei Essa dúvida é que muitos ainda não conhecem A verdadeira verdade Agora bora seguir a reta final da história rapositas Deveriam ter me falado desde o início Bom irei mostrar pra vocês Olho vivo hein Por trás dessa máscara Por trás dessa máscara Tem outra máscara Super maneiro não é? Achei tendência Prontinho Agora ninguém mais tem essa dúvida O que? Não pode estar falando sério Fala sério Mas que tipo de final é esse? Acabou Fala sério Fala sério Fala sério Tchau, tchau.